Na seção de vestuários, uma opção é a loja Aramis, que fica tanto no Park Shopping quanto no Conjunto Nacional. Lá, os filiados conseguem 25% de desconto e parcelar as compras em até 5 vezes sem juros. Qualidade, elegância e muita sofisticação aqui na Aramis, uma das 350 parceiras do Sindileges. É claro, aqui você tem muita quantidade de roupa e muita variedade para você homem, mulher e criança. Vamos conversar agora com o Valdir, representante desta loja aqui, que fica no Park Shopping. Bom, Valdir, como é que você pode definir a Aramis hoje? Não, nós somos uma moda que já está desde 1995 no mercado, já há bons anos em Brasília. E nós decidimos atender assim desde agora das crianças, né? Estamos com infantil até o adulto, em toda a faixa de idade. Desde camiseta, bermuda, até costume e até ano para casamento. Para os filiados do sindicato, o que você oferece, né? Na verdade, além do desconto, você tem outro serviço? Tem, nós temos o desconto, que é só para vocês. E temos a alfataria express, o delivery, que vocês podem entrar em contato com qualquer loja do Centro-Oeste. E até dentro de 24 horas, no máximo, nós estaremos na casa, no trabalho, ou onde ficar mais conveniente para o cliente. Fazemos, a gente pegamos, entregamos a roupa para vocês. E todo tipo de alfataria ou manutenção na roupa, nós damos para vocês também. Muito legal, é rapidez e praticidade para você, servidor do Sindicato da Democracia, o Sindileges, 10% de desconto aqui na Aramis. E até o próximo vídeo.